Se a carga da sua bateria tá sendo um problema na hora de gravar seus vídeos ou fazer suas transmissões ao vivo, hoje eu trouxe os adaptadores AC pra diversos tipos de bateria, então fica por aí que com certeza tem um que se encaixa na sua necessidade. Basicamente todas as câmeras e filmadoras do mercado tem suporte a adaptadores AC, ou seja, é uma bateria Phantom que você coloca na sua câmera e saindo dela tem um cabo de energia que você conecta na tomada pra fazer a alimentação do seu equipamento. Muito bom pra você que vai fazer transmissão ao vivo e vai precisar da sua câmera por várias horas ou vai fazer vídeos pro seu canal e não quer se preocupar com a bateria acabando no meio do vídeo. Eu vou deixar aqui agora uma lista de todos os modelos que a gente tem aqui e as câmeras que esses adaptadores conseguem alimentar, na dúvida é só entrar no nosso site e conferir todos os nossos modelos. Tchau! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.